Fala galera, vocês que estão no GameplayRJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones e rapaziada, hoje eu não estou em casa porque eu estou em Brasília, eu estou aqui para o Brasil Games Festival, tá certo? Brasília Games Festival, né? A gente vai apresentar o Flow Games News daqui, então os vídeos de hoje vão ser gravados daqui, eu estou com o celular e o iPad, a gente vai falar sobre algumas coisas porque as notícias não param, então vamos falar de Mortal Kombat 1. Bom galera, é o seguinte, saíram algumas informações novas do Mortal Kombat 1 muito interessantes, tá? Primeiro que mais uma vez o Mortal Kombat será completamente 100% localizado em português. Ainda não sabemos quem vão ser todos os personagens, a gente viu que a voz do Liu Kang é a mesma, mas é o Liu Kang do Mortal Kombat 11. Os personagens podem sofrer mudanças e mudar os dubladores também, a gente não sabe se vão se manter, se vai mudar, o que vai ser, tá? Mas o que a gente sabe é que vai estar 100% localizado em português, dublado e legendado. Muito legal, assim já era esperado, mas que bom que a Warner manteve. Outra coisa que ficou confirmada também é que terá um DLC do Jean-Claude Van Damme no Mortal Kombat, galera. Para quem não sabe, o Mortal Kombat original, o primeiro, foi feito para meio que ser um jogo do Jean-Claude Van Damme, só que na época não rolou o acordo. E aí eles fizeram o Mortal Kombat e colocaram o Jean-Claude no jogo. O Jean-Claude é como se fosse o Van Damme, né? Ele é inspirado no Van Damme. E agora a gente vai ter uma skin do Jean-Claude, que é o próprio Van Damme. Então, assim, sensacional, muito legal a gente ter feito isso. Aí também temos a edição de colecionador. Bota aí na tela a imagem do edição de colecionador. Vai ter uma estátua do Liu Kang boladão, steelbook branco e dourado, lindo. A capa, né? Já tens a capa agora. Você pode ver a capa aí também muito bonita. Eu gostei muito desse estilo, branco e dourado, Mortal Kombat, surpreso, porque normalmente eu falo assim, a caixa de colecionador diferente, em pé, maneiríssimo. E aí o que vem nessa edição? Ó, tá falando aqui. Uma steel case exclusiva, uma caixa de colecionador, folhetos com artes inéditas e uma estátua de 42 cm de altura do Liu Kang. A versão de colecionador chega apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X, tá? Além dos itens físicos, a edição de colecionador também traz brindes virtuais, como o Combat Pack, o DLC do Shang Tsung, que mostrou no trailer, né? Que também vai ter disponibilizado para quem não comprar na pré-venda. E 2700 Dragon Crystals, que são moedas in-game que servem para microtransações. E aí é o que confirma o que a gente já imaginava, que tem microtransação no Mortal Kombat 1 também. É algo que já tem, já teve nos últimos e é uma porcaria, mas é algo que vai se manter. E aí a gente vai criticar, porque eu acho que é uma palhaçada isso aí, mais uma vez, mas vai ter microtransação de novo. E aí, a Amazon da Itália vazou, vazou tudo. Muitos DLCs foram confirmados na Amazon Itália, tá? E desses DLCs, nós temos alguns personagens convidados, como o Omni-Man de Invincible, o Homelander, tá? O Capitão Pátria de The Boys e o Peacemaker, o John Cena da DC. São alguns personagens confirmados, mas olha só. Ó, personagens jogáveis do Kombat Pack 1, que seria o primeiro pack de personagens. Seria eles, Koichi, o Omni-Man, o Ermac, Peacemaker, que é o pacificador, o Homelander, Capitão Pátria e o Takeda, o personagem do Mortal Kombat 10, lembra? E personagens cameos, que estão sendo chamados, que nós não sabemos ainda o que serão esses cameos, né? Mas tá aqui, os personagens cameos que foram confirmados são Tremor, Johnny Cage, o Camalhinho, caraca, o Camalhinho, moleque! Vai voltar o Mavado e o Ferra, o Ferra Thor, né? Eu não curti muitos personagens não, vou falar a verdade, o Camalhinho é legal. Agora os outros, Johnny Cage, claro, mas eu imaginava que o Johnny Cage estava no jogo principal, não entendi muito bem, mas vamos ter que esperar pra ver. Ah, então, o Ferra, que tá falando aqui que é só o Ferra, porque o personagem é o Ferra Thor. Ferra é quem fica em cima do Grandalhão, tá ligado? O Thor, que é o bicho, o monstrão. Isso, assim, não é uma confirmação, mas é praticamente certo. Foi da Amazon, Itália que vazou, algo tão específico assim. Acho muito difícil não ser realidade. Então, provavelmente, os personagens todos vão estar no jogo mesmo. E por enquanto é isso, galera. Tudo de Mortal Kombat 1, o novo Mortal Kombat, você vai ver aqui no Gameplay RJ e no Flow Games também, tá? Então, assim, toda notícia, todo trailer, toda novidade, irei trazer aqui pra vocês, vocês sabem o quanto eu gosto de Mortal Kombat. Devo fazer a nossa maratona de jogar todos os Mortal Kombat de novo, porque eu faço isso do 10, isso, né? Então, tô muito animado com esse lançamento e esperando aí novidades. A gente vai chegar na Não E3 aí, vai ter muita coisa sobre Mortal Kombat e a gente vai cobrir tudo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima, foi mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.